Por que é que tem muito fundo de CRI hoje? Essa é a primeira pergunta. Porque o brasileiro gosta de renda fixa. Ah, mas fundo de CRI não é renda fixa. Eu sei, calma. Fundo de CRI não é renda fixa. É tranquilo. Mas é que o que tem dentro dele é renda fixa. E a casca do fundo imobiliário tende a orbitar mais dentro do valor patrimonial. Ou seja, você tem menos amplitude de volatilidade e você tem uma previsibilidade de rendimento mais clara. Você tem mais alguma coisa e PCA mais alguma coisa. Então, num dado momento, 2020, 2021 e um pouquinho de 2022, a janela de captação de fundo de CRI foi muito alta. E chegou a bater, como você falou, 44%, 45%. Hoje está indo para 40%. E eu acredito que o ponto de estabilidade é cerca de um terço em fundo de recebível. Eu acho que é um bom número. Acho que é um bom número. Para as carteiras individuais no geral, seria um bom número também? Também é um bom número. A minha também é perto disso também. Coisa de 35%, 40% alguma coisa. Em fundo de recebível e o restante fundo de tijolo. Tá bom? É alguma coisa, eu não lembro aqui de cabeça. Mas é alguma coisa parecida com isso. Tá? 30%, 35%. Então, eu acho que é um bom número. E se você virar para mim e falar assim, por que você gosta do fundo de CRI? Porque o fundo de CRI é a maneira mais rápida, fácil e eficiente de você irrigar a economia. Por quê? Porque você estrutura crédito para um loteamento em algum lugar do norte, um loteamento no sul, um loteamento no centro-oeste, uma incorporação residencial no sudeste e tal. Então, você irriga o dinheiro mais rápido para a economia. Então, você dá muita vazão. Então, o ativo imobiliário real, o fundo de tijolo clássico, ele é um pouco mais complexo de ser estruturado. Você tem que ter outros cuidados adicionais e você tem que ter muito mais gestão imobiliária, né? Que é a engenharia, time de engenharia, etc. Você tem que ter muito mais controle das diligências nos imóveis. Então, eu acredito que o fundo de CRI veio para ficar assim. Eu acho que talvez a gente teve um overshooting de emissões de fundo de CRI. Agora, parece que a bola volta um pouco mais para o lugar, estabiliza em um terço e está tudo certo. Eu acho que está normal. Numa indústria, hipoteticamente, de 500 bilhões de reais. Hoje, nós somos metade disso, talvez, um pouco mais. E eu acho que a indústria dobra pelos próximos anos aí. Ter um terço disso, 150 bi irrigado em economia, eu acho bom. E veja que ainda é pouco, né? Porque você tem na população... O senhor acha que também diminui o custo de capital? O CRI, ele ajuda nesse sentido? Ajuda com certeza. Ajuda com certeza. Porque ele vai pegar um middle market, né? Ou seja, quem tem muito acesso a crédito, não muda muita coisa. Mas o de cá, que ele está muito desprotegido, ele acaba tendo um custo de capital muito alto para conseguir viabilizar as suas operações. E o fundo de CRI vem para preencher isso aí. E ainda sobre fundos de CRI, é uma provocação, mas é porque eu quero ver a resposta do senhor. Eu entram, eu. Sobre fundo de CRI, você não acha que o investidor, que principalmente a gente quer baixa volatilidade, baixa o desvio padrão, que é a segurança e a previsibilidade dos fundos imobiliários, ele se meter com o fundo de CRI, que, não raro, exige uma complexidade maior ali de análise. É a análise de crédito, em resumo. E aí tem a questão da inadimplência. Será que ele não está indo por um caminho que ele não deveria? Justamente porque ele não é o tipo de investidor arrojado para se meter com o crédito um pouco mais arriscado. O que o senhor acha de tudo isso? Faz sentido? Eu entendi a sua pergunta, mas eu acho que ela não faz muito sentido. e eu vou te explicar por quê. Se você pega o histórico de fundos de CRI, você vai ver casos isolados de problemas aqui, outra ali. E quando você pega fundos de crédito em geral, FIDIC, tudo, você tem muito mais problemas. Então, você tem vários fundos de crédito privado que estão em bancos, que tiveram problemas e tiveram marcações a mercado também, fortes, etc. O fundo de CRI, como ele está crescendo, é comum hoje você encontrar um fundo de CRI que tenha 50, 60, 100 operações. Então, qual é a minha sugestão para o investidor que busca um fundo de CRI? As minhas sugestões. Primeiro, fundo de CRI é gestão. Você tem que entender a cabeça... Fundo de tijolo também, mas no fundo de CRI é muito mais. No fundo de CRI, você tem que entender muito claramente a cabeça do gestor. Isso é fundamental. Você tem que entender que tipo de operação que ele gosta e que tipo de operação que ele não gosta. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo. Você tem que entender como é que um CRI funciona. E é incrível como as pessoas, muitas pessoas que investem, não sabem como é que funciona um CRI. Então, ela tem que entender como é que o CRI funciona, como é que ele foi feito, para que você entenda no macro o que é aquela operação quando aparece um relato agencial. No macro, quer dizer. Entendeu? Acho que seria ótimo uma explicação do senhor aqui sobre isso. Explico. Outro ponto. Ele tem que entender que você tem que buscar a relação de risco-retorno. E muitas das vezes, as pessoas olham muito, 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 muito pelo retorno e esquecem de olhar um pouco do risco. Então, eu acho que existe um conjunto de fundos de recebíveis hoje que encontraram um nicho aqui nesse mundo de risco médio aqui que consegue equacionar muito bem a relação de risco-retorno. Então, se você conseguir compor uma carteira de fundos de recebíveis com cinco, seis fundos, cinco vezes sete, cinco vezes oito, trezentos a quatro, trezentos e cinquenta, quatrocentos CRI. Talvez está certo que vai ter alguma sobreposição, mas estou falando de trezentos, quatrocentos operações de crédito diferente. Que você está mesclando baixo, médio e alguma coisinha de alto risco, isso não deveria fazer as pessoas perderem o sono. Lua, pelo contrário, a gente teria que até incentivar as pessoas a comporem suas carteiras por esse caminho. Então, se você tiver fundos de gestoras diferentes que têm perfis de riscos... Então, o senhor entende que também tem que diversificar na gestora. É óbvio. É óbvio que aí você vai buscar... É que às vezes o pessoal fala assim, achei uma gestora incrível, só vou comprar dessa gestora. Então, exatamente. E é importante você ter essa diversificação de gestora, conhecer pelo menos os, vai, quinze, vinte gestores. Por isso que eu faço entrevista com gestor, por isso que eu procuro trazer, para você entender a cabeça desses quinze, vinte gestores. Dentro desses quinze, vinte gestores, você fazer uma seleção de cinco, seis, sete fundos barra gestores que tem uma cabeça que está mais alinhada com aquilo que você gosta. Sim. Entendeu? E isso não é muito difícil de fazer. Não é muito difícil de fazer. Mas aí entra naquela pergunta, umas duas, três perguntas para trás. Você tem que ter um pouquinho de diligência, você tem que ter um pouquinho de tempo, de olhar. Por isso que se voltar à pergunta, a pessoa que talvez não tenha esse acesso à educação financeira, a esse curso, ele não vai ter esse tempo e nem essa paciência e nem saber como, por onde começar. Por isso que esse trabalho nosso, ele é bem extenso aí para tentar encurtar essa distância. E aí, dentro desse escopo de cinco, seis, sete fundos, você vai ter trezentos, quatrocentos, quatrocentos e poucos CRIs diferentes. Está certo que vai ter alguma sobreposição, mas você vai estar super ultra diversificado. E recebendo, IPCA mais sete de média, é muita coisa. E em crédito, você está pulverizado, é muito bom. É bom, é muito bom. Mas como é que funciona o CRI? O CRI é uma operação que a gente chama de tailor-made. Ela é feita, ele é o alfaiate. Você pode comprar o terno pronto, mas você pode mandar fazer no alfaiate. Um CRI em geral, ele é alfaiate. Você tem CRI de terno pronto, mas os bons gestores são, como é que se chama? O alfaiate é a profissão, né? Sim, sim. O alfaiate é a profissão. O alfaiate é o lugar e a profissão, né? Então, enfim, alfaiataria é o local. Então, exato, então está certo. o gestor, ele tem que ser um alfaiate. Você tem que enxergar no CRI a mão do gestor. Isso de novo. Para mim, hoje é muito mais fácil. Para as outras pessoas é um pouco mais difícil, mas é onde a gente tenta explicar para as pessoas, né? E aí, esse CRI, ele é tailor-made, ele é feito sob medida. Então, ele vai compor as garantias, ele vai compor a estrutura com o jeito que ele acredita que deixa a operação mais amarrada possível, mais forte possível, mais fácil de você em algum momento, ou menos difícil, seria talvez, de desmontar essa operação em algum momento se for necessária. Então, você vai compondo, trazendo um pouco mais de garantia, fazendo uma operação em que você tenha mais crédito performado do que risco de obra, de equity diretamente, então você balanceia isso melhor, então você tem mais crédito performado, você tem mais colateral nessa dívida, você tem fundos de reserva que permite você ter um fluxo, se você tiver uma estabilidade temporária, você consegue compor, você vai ter garantias reais e líquidas, isso aqui é muito importante de falar. Não adianta você olhar lá qual que é a garantia do CRI, é um ativo ilíquido. É, se a garantia não for líquida fica complicado. Exato, entendeu? Então, quando você coloca tudo isso no liquidificador, a resultante disso é uma boa carteira de crédito, que não necessariamente vai ser que vai ter o maior retorno, mas eu acho que hoje dá para você ficar acima daquilo que um título público paga, entendeu? Mas também não tão elevado quanto um fundo muito mais arriscado paga. Então, se você conseguir equilibrar isso, eu acho que é super interessante e necessário dentro de uma carteira de fundo recebível. somente por isso, que você vai diminuir a volatilidade da carteira, você vai aumentar o rendimento nominal, obviamente, para quem está formando patrimônio é importante você sempre estar reinvestindo, né? Enfim, eu acho que é importante ter sim, entendeu? não?